O laser já é usado dentro da medicina desde a década de 60. Na ortopedia, a aplicação é um pouco mais recente e sempre foi feito muito com laser de baixa potência nas clínicas de fisioterapia, basicamente. O laser de alta potência veio revolucionar os tratamentos dentro da ortopedia justamente por me dar uma energia alta num período curto. Ele é usado em diversas formas, diversas maneiras. Na redução da dor, através de uma analgesia potente, na redução do edema e do processo inflamatório, na geração de uma neovascularização, estimulando os tecidos a ter um maior aporte sanguíneo e, principalmente, o efeito de regeneração tecidual. O laser é de uma aplicação indolor, rápidas, poucos minutos e semanais. E, para um atleta, não causa efeito doping, não tendo contraindicações, dependendo da idade do paciente também.